Música Olá! A partir da segunda quinzena de setembro, o jornal da UFSM volta com muitas novidades. Até lá, as notícias da Universidade, você confere no Redação TV Campus. Vamos às notícias! Termina hoje o quarto seminário de licenciatura em teatro. Com cerca de 300 participantes de diversas universidades do país, o evento tratou de arte e educação. O seminário teve programação intensa nos últimos três dias. E nesta quinta-feira, uma intervenção inusitada tomou a frente do Centro de Artes e Letras. O projeto Lutas Cênicas e Perna de Pau expôs seu trabalho ao meio-dia. O que a gente vai fazer então é só uma demonstração dos exercícios que a gente vem praticando nos últimos três meses, que foi quando a gente começou com o projeto. E a gente vai demonstrar todos eles em cima da perna de pau. A gente une então as duas técnicas específicas, que são a luta cênica e a perna de pau. E a gente transpõe a luta cênica do solo para a perna de pau. A atividade chamou a atenção de quem estava pela frente do prédio. Entre eles, estudantes que puderam ver o teatro por outra perspectiva. Eu vi a primeira vez com a perna de pau e fiquei muito interessada. Eles treinam bastante e a gente vê o quanto é difícil ficar em cima da perna de pau. Se para a gente que faz isso no chão já é bem complicado, é bem cansativo, com a perna de pau não tem nem noção. Este grupo de participantes do evento tem origens diversas. Uberlândia, Fortaleza, Pelotas e Santa Maria. Eu já tinha visto alguns trabalhos de perna de pau e achei interessante também pela dificuldade de enfrentar uma luta. E os golpes, achei bastante interessante o trabalho deles. Eu acho que o diferencial do trabalho deles é essa proposta da luta de espadas na perna de pau. Porque uma luta de espadas já parece uma coisa super difícil no solo. Então na perna de pau tem toda a questão do equilíbrio e deixa o trabalho ainda mais interessante. E ao mesmo tempo um pouco assustador. Porque a gente fica naquele estado de jogo a qualquer momento. Pode acontecer alguma coisa. Mas é um trabalho muito legal. Nossa. O trabalho de corpo. Eu acho que eles devem ter o trabalho no plano primeiro. Para passar isso para as pernas e fazerem bem com muito equilíbrio. Para não cair. Acaba sendo uma diferenciação. Porque como é habitual de a gente ver uma perna de pau sendo feita uma luta. Então eu acho que você traz essa suspensão e esse estado de atenção. Então você trazer isso para as artes cênicas eu acho que é bem interessante mesmo. É outra possibilidade. Além de apresentações artísticas, o seminário também contou com workshops, debates e palestras. Hoje às oito da noite acontece a festa de encerramento do evento. Mais uma vez a UFSM é reconhecida entre as universidades do país por sua qualidade. No Guia do Estudante 2014, publicado pela Editora Abril, são divulgados todos os cursos que conquistaram três estrelas ou mais. Daqui foram 45 cursos que receberam essa qualificação. 14 cursos alcançaram a nota máxima de cinco estrelas. Parabéns a todos que colaboram para que a universidade continue evoluindo. O guia estará nas bancas a partir do dia 10 de outubro. Entidades sindicais e movimentos sociais convidam a comunidade para participar da votação do plebiscito popular por uma constituinte exclusiva. O plebiscito avalia a opinião pública sobre a ideia de criar uma comissão que desenvolva uma nova Constituição Federal. Quatro postos de votação foram instalados no campus. No térreo da reitoria, nos prédios 74A e 74C e no restaurante universitário. Para os que desejam votar no centro, existe um posto de votação no térreo da antiga reitoria. Também é possível votar pela internet, no site que aparece na sua tela. A votação segue até o dia 7 de setembro. Os programas Segundo Tempo Universitário e Esporte e Lazer da Cidade, vinculados ao CEFED, o Centro de Educação Física e Desportos, realizam uma campanha para ajudar a cidade de Restinga Seca. O temporal, que atingiu a região no último final de semana, deixou 200 famílias desabrigadas. Roupas e materiais escolares podem ser doados no prédio do CEFED ou diretamente com os professores do Programa Segundo Tempo e do Esporte e Lazer da Cidade. De quarta-feira até hoje, aconteceu o IV Colóquio Internacional Educação e Visualidades, no Centro de Educação da UFSM. Professores de universidades brasileiras, de Portugal e do Uruguai, realizaram palestras durante os três dias. O evento discutiu os processos de pesquisa nas áreas de educação e arte. Na segunda-feira, você assiste a matéria completa sobre o Colóquio, aqui no Redação TV Campus. O debate sobre a desmilitarização da polícia é antigo e envolve opiniões diversas. A atribuição dos policiais e militares está explícita no artigo 144 da Constituição Federal de 88. Em 2012, a Dinamarca recomendou na reunião do Conselho de Direitos Humanos da ONU que o Brasil extinguisse a polícia militar. No entanto, a ideia foi negada por ferir a Constituição. As manifestações de junho de 2013 e os episódios de violência na atuação da polícia militar, em algumas ocasiões, estimularam o debate sobre a desmilitarização das polícias estaduais. Para este grupo de estudantes, que faz parte do Diretório Livre do curso de Direito da UFSM, o tema voltou a ser debatido nas palestras para os calouros, no início do semestre. É importante dizer que o Diretório não está isolado nesse debate. Ele vem inserido dentro de uma coordenação regional dos estudantes de direito e dentro da Federação Nacional dos Estudantes de Direito. Portanto, é um debate que vem sendo trazido há muito tempo, desde 2010, 2011, e o Diretório se posiciona em concordância com todos esses órgãos representativos, que é, assim, favorável à desmilitarização da polícia. A proposta de desmilitarização consiste na mudança da Constituição por meio de uma emenda constitucional. A ideia é unir as polícias civil e militar em um único grupo, e que todo ele tenha uma formação civil, mais humana. A desmilitarização seria positiva para a sociedade, porque esse modelo de polícia que a gente tem hoje em dia, que são as polícias divididas em duas, polícia civil e polícia militar, é um modelo que se encontra um pouco errado, que não vem respondendo com os anseios que a população tem em relação à polícia. Que a polícia militar, na verdade, o treinamento que ela tem, é baseado em defender a soberania do país e livrar o país do inimigo. E isso não é o que a gente precisa de uma polícia que vem fazendo o policiamento ostensivo na rua. Segundo o tenente-coronel da Brigada Militar de Santa Maria, após a Constituição de 88, houve mudanças no treinamento dos policiais. Muito do nosso ensino foi modificado. Aquele ensino meramente militar, aquele ensino que vinha oriundo das características equiparadas às das Forças Armadas, se modificou muito nas polícias. Então, até porque as finalidades de uma tropa, das Forças Armadas, são diferentes da finalidade da Polícia Militar. A Polícia Militar tem que trabalhar com tecnologia, tem que trabalhar com resolução de conflitos, e principalmente tem que trabalhar com a preservação dos direitos humanos. Ele acredita que é preciso desvincular a ação policial das características militares e do uso de uniformes. Não está no uniforme e não está nas características militares de uma polícia a sua forma de atuação ou a sua competência, e sim nas ações que ela desenvolve. Uma pesquisa conduzida pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, pelo Centro de Pesquisas Jurídicas Aplicadas da Fundação Getúlio Vargas e pelo Ministério da Justiça, apontou que mais de 70% dos policiais são favoráveis à desmilitarização. O estudo entrevistou mais de 21 mil policiais. Atualmente, dois projetos de emenda à Constituição circulam no Congresso Nacional em defesa da desmilitarização da polícia. A PEC 102, criada em 2011, autoriza os estados a desmilitarizarem a PM e a unificarem suas polícias. Já a PEC 430, de 2009, em tramitação na Câmara dos Deputados, visa a unificação das polícias civil e militar dos estados e também do Distrito Federal e ainda a desmilitarização do Corpo de Bombeiros. O Reração TV Campus fica por aqui. Obrigado pela sua atenção. Voltamos na segunda-feira com mais notícias. Um ótimo final de semana e até lá! Tchau! 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 Tchau!